Por diversas vezes, você viu aqui mesmo na Infonet, funcionários do Hospital Cirurgia cobrando salários em atraso. Uma realidade muito diferente dos ex-gestores do hospital, segundo o Ministério Público. Gilberto Santos, Milton Santana e Milton Eduardo, todos ex-gestores do hospital, durante suas gestões, chegaram a antecipar grandes valores dos seus salários sem justificar um contra-cheque do mês seguinte. Prejuízo estimado em pelo menos R$ 750 mil, segundo os promotores de justiça. Esses adiantamentos, eles ou transferiam para a conta deles valores como R$ 5, R$ 10, R$ 20 mil ou eles levantavam em dinheiro na tesouraria do hospital, que eram os bilhetinhos amarelos. Com os arquivos encontrados nos computadores, nós verificamos que esses documentos não foram devolvidos. Nós requisitamos contra-cheques e, confrontando os adiantamentos do salário com os contra-cheques, verificamos que nunca foi realizada uma devolução para os cofres do hospital. Com relação à família Santos, que é na gestão de Gilberto Santos, foi mais de R$ 500 mil de adiantamento de salário e levantamento em dinheiro. E da família Santana, que a gestão se iniciou no ano passado, já ia em mais de R$ 250 mil. De acordo com os promotores de justiça, esses ex-gestores acusados disseram em depoimento que os saques eram para pagamento de faturas do hospital. Mas esse não foi o entendimento do Ministério Público, que já ofereceu denúncia contra eles. Esse processo está na segunda vara criminal e já vai dar o andamento para o seguimento dele, já foi oferecido ao juiz. Se condenados, os ex-gestores podem ser obrigados a devolver os valores aos cofres do hospital. Tchau!